E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando aqui mais uma estratégia da Bet365, beleza? Pra vocês estarem lucrando bastante na Bet365, beleza? Peço que vocês assistirem esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa estratégia, beleza? E é isso daí galera, certo? Também deixe seu like e aqui na descrição vai ter algum código do Kawaii pra vocês ganharem 500 reais. É só baixar o Kawaii e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo. O código é por tempo limitado e foi vazado por um criador de conteúdo. Então, baixe já o Kawaii e inserir o código que está na descrição desse vídeo e ganha 500 reais, certo? E muito obrigado aí pelos 500 inscritos, bora rumo a 600 inscritos, cara. Então se inscreve aí. Bom, e como é que vai funcionar essa estratégia de hoje? Deixa eu ver logo quantos minutos tá aqui, ó. Como é que vai funcionar essa estratégia de hoje? Eu selecionei aqui o jogo da Inglaterra e da Alemanha, certo? Vou voltar aqui no menu inicial. Você vai selecionar uma partida, certo? Mais ou menos igual a essa magnitude aqui da Inglaterra e da Alemanha. Que jogão, cara. Que dava até pra pôr ambas marcas. Mas a estratégia de hoje não vai ser ambas marcas, certo? Vai ser outra opção aqui, certo? Lembrando que os vídeos saem sempre em 1h da tarde. Todos os dias sempre em 1h da tarde e 6h da tarde, beleza? Bom, galera, e como é que vai funcionar, né, essa estratégia aqui, certo? Como é que vai funcionar essa estratégia? Como vocês estão vendo aqui, cara, eu selecionei aqui, né, a opção aqui de... Minutos, certo? A opção de minutos. Você vai, ó. Você vai escolher um jogo. Você vai selecionar aqui a opção de minutos, certo? Daí você vai caçar por a opção de primeiros 10 minutos, beleza? Primeiros 10 minutos da partida. Certo? Como vocês estão vendo aqui, tem gol, certo? Que tá pagando 4,50. Mais D, um gol. Ou seja, tem que sair um gol na partida. Escanteios, cartões, tiros livres. Tiros de meta. Laterais. Também, certo? Mas a opção que a gente vai jogar vai ser em escanteio. A estratégia vai consistir em escanteio, certo? Nos primeiros 10 minutos, cara, dessa partida aqui tem muita chance de sair escanteio. Pelo menos aí uns 2, pelo menos 1, 2 escanteios eu acho que sai. Primeiros 10 minutos. Então a opção vai ser escanteios nessa partida. Certo? Agora, se vocês observarem o horário, né, o horário é pra 1 hora da tarde, olha só. 1 hora da tarde. Certo? Então a gente já selecionou um jogo. Você vai caçar outro jogo, cara. Um jogo que seja de uma magnitude alta. E vai pra outro horário. No caso eu vou selecionar aqui o da Suíça e da Espanha outro dia. Que no caso é dia 2. Sexta-feira. Uma sexta-feira aí. 2 de junho. Né? E o que que acontece? Vamos caçar a opção de minutos. Vamos ver se tem a opção lá de primeiros 10 minutos. Não tem lá a opção de cantos. Então bora sair. Certo? Bora escolher esse aqui que é 4 horas. Certo? Minutos e escanteios, galera. Beleza? Tem muita chance sim de dar, né, essa estratégia. Certo? Você aposta aí do tanto que você quiser. E é mais ou menos assim que funciona a estratégia, cara. Certo? Nos primeiros 10 minutos. Você vai jogar aqui nos primeiros 10 minutos. Pra sair o escanteio, cara. Pra sair um escanteio, certo? Então a estratégia é essa. Primeiros 10 minutos pra sair um escanteio na partida, beleza? Você vai selecionar duas equipes. Uma em um horário diferente e a outra em outro horário diferente, beleza? Pra que você tenha maiores chances de ganhar. Então o vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E o código vai estar na descrição do vídeo. Pra vocês ganharem 500 reais do Kawai, beleza? O código é por tempo limitado e foi vazado por um criador de conteúdo, certo? E tá aí, galera. O vídeo foi esse daí. Também se inscreve no canal. Bora arrumar 600 inscritos. Então se inscreve aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu. Até a próxima. É nóis. Os vídeos todos os dias. Sempre uma hora da tarde. Dois vídeos por dia. Valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.